Aqui é o Felipe Lintes e mais uma vez estamos juntos por aqui. Já peço, se possível, para que você curta, comente e compartilhe este vídeo. O sujeito que acabou de ganhar as eleições se encontra em turnê mundo afora. Recentemente passou por Egito para participar da COP27, uma conferência do clima ligado à ONU, e agora encontra-se em Portugal, aonde acaba de anunciar em suas próprias redes sociais que tem se encontrado não somente com líderes do próprio país, como ministros de Estado, como também se encontrado com estudantes, professores, sindicalistas e por aí vai. E boa parte da imprensa brasileira repercutiu tal visita de maneira muito positiva, dizendo que a visita do sujeito foi um verdadeiro sucesso. E além destas notícias, alguns jornalistas, de forma muito orgulhosa, divulgaram o vídeo que veremos a seguir, no caso, o petista sendo bem recebido por apoiadores da saída de um restaurante em Lisboa, capital portuguesa. Mas olha, parece que a realidade foi um pouquinho diferente da pintada por toda essa turma, viu? É mesmo, é? Eu falo isso porque, diferentemente da imprensa brasileira, a CNN de Portugal divulgou esta notícia. Brasileiros chamam um sujeito de ladrão. Não, você não leu errado, a notícia está mais uma vez aí na sua tela. A CNN efetivamente cobriu as manifestações contra o petista, informando de maneira muito clara para todo mundo, em especial aos portugueses, do que os brasileiros estavam chamando o recente eleito presidente do país. E é claro que esta recepção, promovida pelos brasileiros que moram na Europa, foi amplamente divulgada nas redes sociais. Vamos conferir. O povo unido jamais será vencido, o povo unido. A gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa, se for preciso, a gente acampa. A gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa, se for preciso, a gente acampa. Lua na cadeira! 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 Mas saiba que não parou por aí, tem um pouco mais. Um forte abraço! Bom, parece que a visita do petista não foi tão tranquila assim como alguns jornalistas daqui do Brasil tentaram divulgar, não é mesmo? Olha pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe. Curta, comente e compartilhe. Meu nome é Felipe Lintz, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau!